O que é isso? 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 Olha o porra de farra! Aqui nós toca forró, menino! Grava aí, Luquinha Biz! Caiu da mídia Swing de gogó, eu não ouvi Olha, fala que tem pegada Que a banda é suingada Swing de gogó, eu não ouvi foi nada Fala que tem pegada Que a banda é suingada Swing de gogó, eu não ouvi foi nada E pra cantar comigo eu chamo ele O irmãozão Mateuzito Forró é o Piquei E aí a Drekantor, chama meu rei Olha, respeito o meu forró Que tem swing de verdade A sanfona tocando e o povo dançando à vontade Toca no paredão Escuta esse grá Mas tem uma coisa Que não pode faltar Que a banda tem que ter voz Se não tiver pode parar Fala que tem pegada Que a banda é suingada Swing de gogó, eu não ouvi foi nada Fala que tem pegada Que a banda é suingada Swing de gogó, eu não ouvi foi nada Swing de gogó, não entendi foi nada Fala que tem pegada Que a banda é suingada Swing de gogó, não entendi foi nada Puxa esse fórum, Rodinelli Eu vou pra farra Segurar o Piquei Cadê o cantor? Em nome de pizzaria da Mira Academia Transforma Fitness Em miótica Toca, Filipe Divulgações do rei Forró de farra E forró é o Piquei Juntos misturados Valeu Rodinelli Valeu, olha o cantor Tamo junto Cabeça, mixi Manda pra esse meu parceiro Massa Amo fica de eletrônico Vamos testurar Tamo junto, garoto Show Vem mídia, entretenimento Estourou o borde Ó o empresário Ivan Roque Estourou Agora Zé Cd, Top Cd Ó o meu parceiro da Ronda Mídia Chama, chama Isso é Caraval 2020 Estourou mais uma vez Com o olho, vai lançar Atenção Olha a pegada Cê terminou com ele Tá chorando Chama Quer água com o suco É só o meu amor Se eu te contar Que a água acabou Chama Chama O açúcar que tem É só o meu amor Que coincidência Eu sózinho e você só Porque a gente não se amarrar Um no outro e dá o nó Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir Amor Vai, vai Me dá o meu por favor Chama Chama Se não serve Cê joga Vai embora Eu disse que não deu Não deu E mais antes disso Prava um beijo meu Vai, vai O show Estourou Isso é boi Ela salve e voou E não quiser ceder Top ceder Não me impede Entretendimento Apontar o boi Pra lançar mais uma vez Pode olhar É a festa Acho que eu não vou Mais uma revista Barbearia Dom Juan A Lula e o Tatu Tamo junto Ah, Lissamburguer Vem Ei, brother Você vai enrolar ela Até quando Não tem sorte Ela não viu Que só ela Quem tá amando Só te falo Que tem gente Aí sozinha Que daria tudo Pra ter isso tudo Você tem O que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório e do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório e do cachorro Do neném com a cara dela Só que ela e os cantor e farra de luxo, tem um jeitinho diferente No swing do DJ Leozinho E o parceiro boizinho do Murquem Pastel do Ramon, SM Fitness Academia Ei brother, se vai enrolar ela Até quando não tem sorte Ela não viu que só ela quem tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço Do amor da vida dela, libera ela Tá atrasando os planos do casório e do cachorro do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço Do amor da vida dela, libera ela Tá atrasando os planos do casório e do cachorro do neném com a cara dela Espaço drinks Olá parecida Nunes O parceiro Beno Nunes, tamo junto, hein Olá Vitor Divulgação, tamo junto, hein, filho Demetro Divulgações Olá meu parceiro Danda É diazinho o rei das bebidas Tamo junto, hein Eu do nada, eu apareço na balada Olha do nada, eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada, toma a sua danada Em minha frutas e verduras Pra namorar comigo tem que entender que eu sou Sonambro Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonambro Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonambro Sabe por quê? Sabe por quê? Eu do nada, eu apareço na balada Olha do nada, eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Toma sua danada Eu amo a cachorrada Toma sua danada Olha do nada, eu apareço na balada Olha do nada, eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Toma sua danada Eu amo a cachorrada E toma sua danada Se isso é um problema, eu vou ter que te contar Se isso é um problema, eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Se isso é um problema, eu vou ter que te contar Olha o swing da bandinha Eu não quero me curar Eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Eu do nada, eu apareço na balada Olha do nada, eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada E toma sua danada Eu amo a cachorrada e toma sua danada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada e toma sua danada Eu amo a cachorrada e toma sua danada Alô, meu parceiro! Fiesta Vermelho de Maracanã, tamo junto! Sabe por quê? Sabe por quê?